Oi, pessoal! Sejam bem-vindas e bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou a Ana, que a gente fala sobre acne adulta. E se você já segue o canal há um tempo, eu sei que muitos de vocês estão aqui desde o começo, você já sabe que o produto que a gente vai falar hoje, de novo, é simplesmente o meu produto favorito contra acne, o meu ingrediente ativo favorito contra acne. E já tem diversos vídeos falando sobre o peróxido de benzoíla aqui no canal, mas ainda está faltando um vídeo que é muito importante para muitos de vocês que têm essa dúvida quando vai à farmácia e se depara com diferentes concentrações de peróxido de benzoíla. Você pode encontrar 2,5%, 5% ou 10%. E, afinal, qual é a concentração que você precisa para a sua pele? Qual é a diferença entre usar uma pomada de peróxido de benzoíla que contenha 2,5% ou uma que contenha 5% ou uma que contenha 10%. E eu vou explicar para vocês aqui, nesse vídeo, um pouquinho sobre essa questão da concentração nos produtos e como decidir qual concentração vai ser a melhor para você. Se você ainda não viu todos os outros vídeos sobre o peróxido de benzoíla, tem uma playlist aqui no canal falando só sobre ele. Se é um tratamento que você está considerando para a sua acne, ou talvez o seu médico passou, mas você não tem certeza absoluta de como utilizar para não machucar a sua pele, ou o que esperar do tratamento, dá uma olhadinha nessa playlist. Tem muita informação bacana lá. Lá no meu Instagram também a gente sempre comenta sobre esse tratamento contra acne. Não é só minha opinião de que o peróxido de benzoíla é um dos melhores tratamentos, tá gente? Esse medicamento, esse ingrediente ativo, é algo muito estudado por décadas para o tratamento contra acne. E ele foi comprovado cientificamente diversas vezes que ele funciona. O que eu vou falar aqui para vocês hoje também é baseado em um estudo que comparou as concentrações diferentes, né? 2000%, 5% e 10%. Mas recapitulando um pouquinho, o peróxido de benzoíla, ele é um ativo com vários benefícios para a pele com acne. Ele é um ativo queratolítico, significa que ele vai ajudar a desobstruir os poros, a pele a soltar mais facilmente essas células mortas, para que os poros fiquem mais limpos. Ele é um antibactericida, ou seja, ele vai matar a bactéria da acne. Ele vai ajudar a eliminar outros micro-organismos aí que estão relacionados ao aparecimento da acne no rosto. E ao contrário de um antibiótico, por exemplo, essas bactérias não criam resistência contra o peróxido de benzoíla. Por isso você pode usar ele por um tempo indeterminado. Eu uso o peróxido de benzoíla há mais de dois anos, quase todos os dias. E quem tem a pele acneica, infelizmente, é algo que a gente vai ter que tratar. Principalmente se você já passou da fase da adolescência e ainda tem acne, né? Acre na adulta é algo que a gente vai ter que tratar toda a vida? Provavelmente. Então, o peróxido de benzoíla me ajuda a manter a pele aí sob controle. Eu uso todos os dias para evitar brotes de espinhas, para ajudar a minha pele a se desobstruir, desobstruir porque a minha pele é muito oleosa. Enfim, tem vários benefícios aí usando o peróxido de benzoíla. Porém, como todo ingrediente ativo, não só contra a acne, mas qualquer função que ele tenha que fazer aí na sua pele, vai ter o lado ruim, vai ter os contras. Que ele é um agente muito secativo, ele vai ressecar muito a sua pele. Que algumas pessoas podem sim ser alérgicas ao peróxido de benzoíla, tá? Você pode sim ter uma reação alérgica contra ele. Ele pode irritar a sua pele, pode deixar vermelha, deixa a sua pele mais fotossensível, ou seja, mais propensa a se queimar no sol. Então, é muito importante a gente aprender a usar com cuidado. Mas, para isso, já tem vídeo aqui no canal também. Eu vou deixar aqui nos cards como você pode usar o peróxido de benzoíla da melhor maneira possível. E se é a primeira vez que você está usando o peróxido de benzoíla, faz um teste de alergia antes. Um teste de alergia aqui nessa parte interior do seu braço, ou um pedacinho aqui do pescoço, do rosto. Não passe no rosto inteiro de uma vez só, porque se você tiver um tipo de alergia, vai machucar e muito a sua pele. Então, vamos lá, qual é a diferença entre 2,5%, 5% e 10% do peróxido de benzoíla? Esse estudo que eu estou mencionando aqui para vocês, ele comprovou que entre 2,5% e 5%, os resultados são muito parecidos, praticamente iguais, mas o nível de irritação da pele, ressecamento da pele, e todos esses pontos negativos que o peróxido de benzoíla pode trazer, ele é bem menor em uma concentração de 2,5%. Ou seja, 2,5% e 5% vai ser praticamente a mesma coisa, só que 2,5%, se você tem a pele muito sensível, que tem reação com qualquer produto, com todo produto que você usa contra acne, pode ser que o peróxido de benzoíla a 2,5% seja a melhor opção para você. Só que eu sei também que 2,5% não é tão fácil de encontrar assim, e você vai ver nas farmácias aí, tem a quinase, tem a kinesil, tem o benzac, quase todos são 5%. Ou seja, saiba que a diferença entre 2,5% e 5% não é muito, somente a grande diferença seria que 2,5% irrita menos a pele. Já o 10%, ele é bem mais irritante, é uma concentração muito forte e pode ser usada, por exemplo, em pessoas que têm a pele muito mais resistente, que não têm a pele sensível, talvez tenham um caso muito mais resistente de acne, ou também pode ser usado em outros formatos, não só em creme ou em pomada, mas também num sabonete líquido, por exemplo, numa máscara facial, outro tipo de produto que não fique na sua pele tanto tempo quanto um creme, uma pomada. E vocês vão perceber também que o 10% talvez não seja tão fácil de encontrar quanto o 5%, você precisa de uma receita médica, você precisa mandar na farmácia de manipulação para fazerem aí alguma formulação especial para você, para o seu caso, para isso converse com um dermatologista, para decidir qual a melhor concentração para você, qual o melhor modo de uso aí do peróxido de benzoíla. Além disso, o peróxido de benzoíla 2,5%, ele pode ser usado em situações em que você está combinando o tratamento com outro ativo. Vocês já devem ter ouvido falar de pomadas como o Epidu, por exemplo, que combina o peróxido de benzoíla com o Adapaleno. O Adapaleno é um ácido da família dos retinoides, que também combate a acne. Outra combinação frequente é o peróxido de benzoíla com a clindamicina tópica, que é um antibiótico. Essa combinação de peróxido de benzoíla com antibiótico é muito comum também, porque ajuda a não criar essa resistência ao antibiótico tão rapidamente quanto se você estivesse usando o antibiótico sozinho. Então, o peróxido de benzoíla, aliado aí a alguns outros produtos, a alguns outros ativos, vai ser uma ótima opção para combater a acne. Mas lembre-se também que antibióticos, tanto orais quanto tópicos, precisam de recomendação médica, você precisa conversar com o seu médico, porque o uso errado desses produtos ou desses medicamentos pode trazer mais problemas ainda, não só na pele, mas também no intestino, desbioma, esse tipo de coisa. Então, a gente tem que ter cuidado com antibiótico. Mas sabe que é uma opção? Se você sofre com acne, está indo procurar um médico, um dermatologista, converse com ele sobre esse produto, antes de tentar tratamentos muito mais fortes, para acne, pode ser uma ótima escolha, com um pouquinho de paciência. E usando do jeito certinho, você pode ver resultados muito bons com o peróxido de benzoíla. Então é isso, pessoal. Me conta nos comentários qual concentração de peróxido de benzoíla você usa, ou se você ainda está na dúvida se vai usar ou não, se você já conversou com o seu médico sobre isso, se você já fez o tratamento e deu certo ou não deu certo, conta aí para a gente, compartilha a sua experiência, que compartilhando a nossa experiência, a gente consegue ajudar mais e mais pessoas que também sofrem com acne. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixe o seu joinha, se inscreve aqui no canal, por favor. Estamos quase chegando aos 10 mil, talvez quando eu colocar esse vídeo já chegamos aos 10 mil. Muito obrigada por estar aqui e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!